Antigamente no bar, lá no balcão encostado, nós pediam um quartinho de cana com um queijinho fatiado As moças ficavam olhando e saíam comentando, fulano é endinheirado Hoje em dia a mulherada só frequenta lugar nobre Só querem andar de carro, fumar uísque virou hobby É bocada meu irmão, essa tal de ostentação veio pra lascar com o pobre A não ser que o cabra desdrope, que seja desenrolado Comprar uma camisa do jacarezinho na feira de importado E faça o desdrope bem feito, que se não for desse jeito, o cabra morre no calhar Tem que estar endinheirado pra namorar hoje em dia Que a mulher de hoje gosta de luxo e de mordomia Ela diz logo, eu não vou pra lugar fraco, ou nós vai pro bar de marco ou então pra freguesia E a outra diz, eu queria hoje ir lá pro boibão Me disseram que hoje lá vai ter paredão de som E se o cabra for, nem pense em tomar pitu Que elas pedem Red Bull e John Wall, calgação A mulher de hoje tem o dom de deixar o homem endividado Ela vai com óculos escuros, com uma bolsa do lado O cabelinho sobre os ombros, na chapinha esticada Por mais que você ajeite ela, a danada só paquera quem tá na mesa do lado E um dia eu saí arrumado pra curtir o fim de semana Fui dançar com uma menina ali na festa do cabana Ela só não fez daneu quando ela percebeu que eu tava tomando cana É desse jeito bacana E se você não for rico, foi com rico se pareça Fazer feito com um amigo meu, ficou com uma tal de Vanessa Comprou um juiz em São Paulo A copa ficou de forte No outro dia ela quase morre, sentindo dor de cabeça E é bom que ninguém se esqueça Que o que importa mesmo é o coração E se você tem sua namorada Se ela comer rolinha assada e beber pitu com limão Cuidado pra não perder Senão você vai sofrer nada pra dar o contato A CIDADE NO BRASIL